Música Ah, é o macaquinho do sol, então. É, exatamente. Essas são as fotos de divulgação do show. Aham. Do lançamento do CD. Teus cabelos estão meio curtos agora, né? É. Bem diferente daquelas fotos lá. Sim. O que o teatro te deu em termos de performance, de palco, essas coisas? Ah. Você contribuindo muito, né? É, tudo. Tudo. Presença de palco, espaço, ficar à vontade para cantar, de olhar para a plateia. Eu lembro da primeira vez que eu cantei, nesse bar, que foi quando esse meu amigo me convidou, vamos fazer MPB no barzinho? Eu tenho as fotos até hoje, eu estava sentada numa cadeira com o microfone assim, ó. Olhando para o chão. Horroroso. E, puxa vida, teatro te abre, né? Você aprende a mostrar o seu sol. Aham. Meu diretor sempre fala para a gente mostrar o sol. Mostrar o sol. Bacana, bem legal. Música Música Sonho até dormindo, me jogo, sei que vou voar, adoro a selva de pedra, mais um dia, 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 mais um dia. Nunca esqueço do mar, eu quero do tipo que cala, evita o tédio das palavras em vão. Não gasta esse encanto tão forte. Não gasta esse encanto tão forte, não hoje, não agora, palavras não. Me escreve que eu te canto sobrenatural, o instante que parece eterno. Os olhos correm mais rápido que o tempo. Música Vou, não tenho preguiça, e daí se eu chorar, nem percebi que já estava escuro então, deixei o cerroque conversar com o dragão. Vem cá, vem ver a lua, vem ver como é abençoado o seu sono bom. Não dá pra encontrar a paz evitando a vida, é noite de sorrir com o coração. Me escreve que eu te canto sobrenatural, o instante que parece eterno. Me escreve que eu te canto, os olhos correm mais rápido que o tempo, o instante que parece eterno. Sobrenatural Beleza! Muito obrigada! Muito obrigada!